Então, na página 84, versículo de número 8, fala o seguinte, Thaís tem uma coleção de 72 selos. A coleção de sua prima Vitória corresponde a dois terços da sua. Quantos selos tem as duas juntas? Ou seja, Thaís tem 72 selos. A prima dela Vitória tem dois terços dessa quantidade. A pergunta é a seguinte, quantos selos tem no total Thaís e Vitória? Primeira coisa, Thaís tem dois terços, Vitória tem dois terços e Thaís, correto? Então, eu vou achar dois terços de 72. Tem duas maneiras. Você pode utilizar a multiplicação ou utilizar o diagrama. Se for usar a multiplicação, ficaria dois terços vezes 72. Multiplico os numeradores, duas vezes 72, dá 144. Dividido por três, dá 48. Ou seja, então Vitória teria 48 selos. Se for somar as duas quantidades, 72 mais 48 é igual a 120. Então, as duas juntas têm 120 selos. A outra maneira é você fazer o quê? Dois terços quer dizer o quê? É você pegar um inteiro, dividi-lo em três partes e vou usar duas. Só que esse inteiro, para mim, equivale a 72 selos, que foram divididos em três partes iguais. Então, o que fazer? 72 dividido por três é igual a 24. Como Vitória tem duas partes apenas, duas vezes 24 dá 48. Ou seja, Thaís, então, tem 72, Vitória tem 48. Sumando as quantidades, dariam 120 selos. Então, tem duas formas de você fazer. Questão de número nove. Para encher três quintos de um tanque de gasolina, são necessários 21 litros. Qual é a capacidade desse tanque? Ou seja, quanto esse tanque comporta de combustível? Reparem bem que ele fala o quê? Que três quintos equivalem a 21 litros de gasolina. E o que vinha a ser esses três quintos? É um inteiro que foi dividido em cinco partes. E das cinco partes, nós usamos três. Então, os três quintos. E esses três quintos equivalem a 21 litros. Ou seja, três partes valem 21 litros. Aí vai a pergunta. Como fazer para saber a quantidade, a capacidade de apenas uma única parte? Sabemos que três partes é 21. Então, basta você dividir 21 por 3. 21 por 3 é igual a 7. Ou seja, cada parte para mim tem 7 litros. E o tanque inteiro tem 5 partes. Quer dizer, então, 7 vezes 5, 35. Ou seja, a capacidade do tanque é de 35 litros. Tem que se ler muito bem, interpretar muito bem, para você formular a situação problema e conseguir resolver bem rápido e bem fácil. Questão de número 10. Um ciclista percorreu 5 nonos de mais estrada. E ainda faltavam 76 quilômetros. Quantos quilômetros, então, ele já percorreu? De novo, uma fração. Reparem bem. Ele percorreu 5 nonos de mais estrada. Então, quer dizer que essa estrada inteira foi partilhada em nove pedaços. Nove partes. Ele já percorreu 5. Para completar a viagem, falta percorrer 4. Só que ele fala o quê? Que faltavam ainda 76 quilômetros. Então, quer dizer o quê? Essas quatro partes que me faltam equivalem a 76 quilômetros. Como eu sei que nossas frações são divisões de partes iguais, então, o que fazer? Eu vou dividir 76 por 4. 76 por 4 vai ser 19. Ou seja, cada parte, para mim, tem 19 quilômetros. E esse ciclista percorreu já 5 partes. Então, 19 vezes 5 dá 95. Ou seja, esse ciclista percorreu, até agora, 95 quilômetros. Que a pergunta aí não foi tudo. Ele quer saber apenas que parte ele já percorreu. Ele já percorreu 95 quilômetros. E a questão de número 11, que é da página 85, fala o quê? Em uma sala de cinema, há 280 poltronas. Durante certa sucessão, 210 foram ocupadas. A pergunta que é feita é a seguinte. Entre as frações a seguir, tem quatro frações. Qual é a que representa a quantidade de cadeiras ocupadas nessa sessão? Então, repara o seguinte. Havia um total de 280 cadeiras. Só que foram preenchidas apenas 210. Que fração eu posso formar com isso? 210 sobre 280. Quer dizer, estão usadas 210 carteiras no total de 280. Mas se você procurar essa fração aí, você não vai encontrá-la aqui. Por que não? Toda fração deve ser simplificada. E como ocorre isso? Geralmente, como é que eu faço isso? Uma das formas de você fazer é você achar o MDC entre o numerador e o denominador. Eu vou decompor 210, eu vou decompor 280 e vou verificar quais são os valores comuns aos dois. Aí, depois disso, eu acho o MDC. Então, quando você vai fazer isso, você vai achar. Você vai achar que o MDC entre 210 e 280 é 70. O que eu faço agora? Eu divido o numerador e o denominador por 70. 210 por 70 dá 3. 280 por 70 dá 4. Então, a fração final é 3 quartos, que é a forma irredutível. Ou seja, se você olhar as opções aí, letra B é a nossa resposta. Agora, página 85, mergulhando fundo. Então, atenção aqui nessa questão, a questão de número 1. Era uma questão interessante, até com o simulado do Sars também. Fala o seguinte. A fração equivalente a 5 onzeavos e cujo numerador é 1895. Tem como soma dos seus termos iguais, ou seja, eu quero achar uma fração equivalente à fração 5 onzeavos. Mas como é que você acha uma fração equivalente? Quando você multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número. Só que a fração que eu quero criar já me deu já o numerador dela. O numerador dela é 1895. Então, eu quero criar uma fração equivalente a 5 onzeavos, na qual o seu numerador é 1895. Você tem que achar, então, um denominador. Reparem que vai ter um valor que multiplicado por 5 vai dar 1895. Como saber esse valor? De que forma você vai saber esse valor? Basta você dividir o 1895 por 5. Quando você divide, você vai achar qual foi o número que você utilizou na multiplicação. Então, dividindo aí, você vai achar 379. Ou seja, 5 vezes 379 foi igual a 1895. Só que na fração equivalente, tudo que você faz com o numerador, você também faz com o denominador. Então, quer dizer o quê? Eu vou ter que multiplicar o meu denominador, que é o onze, por 379. Quando eu faço essa multiplicação, eu vou achar 4.169. Então, eu criei uma fração na qual o meu numerador é 1895 e o denominador é 4.169. Eu quero saber a soma desses dois valores. Então, no caso, 1895 mais 4.169 é igual a 6.064. Ou seja, a resposta I é D. Observe que na questão de número 1, se você, por acaso, errar na divisão, você errar a questão inteira. Porque quando você fala a fração equivalente, você tem que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, se eu errar em algum fator de multiplicação ou na divisão, com certeza eu vou errar a minha questão. É uma questão que não é tão difícil assim, mas é passível de erros. E a segunda questão, no caso, para construir um contrapiso, é comum na construção do concreto utilizar cimento, areia e brita. Brita, no caso, é pedra. Na seguinte condição, uma parte de cimento, quatro partes de areia e duas partes de brita. Ok? Aí você faz o concreto. Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira. É um caminhão que faz concreto, com 14 metros cúbicos de capacidade, de volume. Aí eu pergunto o que ele faz. Qual é o volume de cimento em metro cúbico na carga do concreto trazido pela beitoneira? Então, reparem bem. No concreto convencional, ele usa uma parte de cimento, quatro partes de areia e duas partes de brita, de pedra. Ou seja, ele usa, no total, sete partes. E dessas sete partes, uma parte apenas é de cimento. Então, imaginem só. Sete partes, uma parte de cimento, quatro partes de areia e duas partes de brita. Correto? Então, sete partes. O cimento é uma parte. E eu quero saber qual é o volume de cimento que aquele caminhão betoneira vai trazer naquele momento. Sabendo que o caminhão cabe, no total, 14 metros cúbicos. Mas se eu sei que são sete partes, e uma dessas partes é o cimento, então basta dividir o 14 por 7. 14 por 7 dá 2. Quer dizer, cada parte, para mim, tem dois metros cúbicos. E como o cimento é só uma parte, quer dizer o quê? Eu vou usar dois metros cúbicos de cimento. Opção aí, letra B. Opção B, dois metros cúbicos. Vamos começar a trabalhar hoje as operações envolvendo frações. E quando você fala em operações com frações, existe a adição, a subtração, a multiplicação, divisão, potência, raízes. Tudo que você imagine com números comuns, também tem com frações. E nessa parte hoje, vai se trabalhar as frações. E quando você soma ou subtrair frações, a matemática separa essa operação de duas maneiras diferentes. Uma, onde as frações possuem o mesmo denominador. E a outra, onde elas possuem denominadores diferentes. Então, a adição ou subtração de frações separa em duas etapas. Uma é quando as frações possuem o mesmo denominador. A outra é quando são denominadores diferentes. Então, vamos trabalhar agora, quando as frações possuírem o mesmo denominador. Então, como é fazer para unir, adicionar ou subtrair duas frações que tiverem, que possuírem o mesmo denominador? É bem simples. Basta nós conservarmos, ou repete-se, o seu denominador e soma ou subtrair os numeradores. Então, olha bem como é que é simples. Toda vez que você quiser, toda vez que você quiser somar ou subtrair duas frações que possuírem o mesmo denominador, o que fazer? Conserva-se o denominador, quer dizer, mantém-se o mesmo, e soma ou subtrair o numerador. Acabei aí. Então, é muito rápido você somar ou subtrair as frações que possuem o mesmo denominador. É muito fácil e rápido. Então, por exemplo, se eu estivesse com vocês aqui, eu quero somar duas frações. Dois quintos mais dois quintos. Ah, vai dar quatro décimos. Não. Dois quintos mais dois quintos são duas frações que possuem o mesmo denominador. Então, o que acontece com isso? Conserva o denominador, que é o mesmo, e soma-se os numeradores. Dois mais dois, quatro. Então, dois quintos mais dois quintos é igual a quatro quintos. É uma regra fixa e clara. Ok? Então, vamos lá. Página 87. Vamos começar a trabalhar um pouquinho. Questão de número um. Diarugar e conhecer. Qual é o resultado da adição dois quintos mais quatro quintos? O que eu acabei de falar. Não é o mesmo denominador? Então, conserva o denominador, que é o cinco, e soma-se dos numeradores. Dois mais quatro, seis. Seis quintos. Fica quantia. Seis quintos. Esse resultado é o número maior ou menor que um? O que vocês acham? Tem duas maneiras de você interpretar. Toda fração imprópria, que é a fração na qual o numerador é maior que o denominador, ela representa valores acima de um inteiro. Porque ela vai dar origem a uma forma mista. E a forma mista é inteiro e fração. Então, toda fração na qual o numerador é maior que o denominador, ela representa mais que um inteiro. Uma das formas de interpretar é essa. A outra qual é? Quando você fala em seis quintos, quer dizer o quê? Que eu peguei um inteiro e dividi esse inteiro em quantas partes? Em cinco partes. Correto? Só que eu usei seis partes. Quer dizer, eu usei um inteiro inteiro mais um pedaço, correto? Então, eu usei cinco partes mais uma parte. Então, nesse caso, quer dizer o quê? Porque essa fração, para mim, representa um número maior que um inteiro, por esse motivo. Apenas por isso. Ok? A segunda. Olha que interessante. Quanto falta para dois nonos completar um inteiro? Represente a situação por meio de uma operação de subtração. Então, dois nonos para chegar em um inteiro. Eu te pergunto. Dois nonos. Essa fração, para mim, representa o quê? Um inteiro que eu dividi em nove partes. E usei quantas partes? Duas. Então, para chegar... Quanto falta para completar, então, um inteiro? Sete nonos. Para completar o quê? A minha volta é inteira. Mas como você pode representar isso em uma subtração? Como aí eu dividi algum objeto em nove partes? Para mim, um inteiro é nove nonos. Vimos na aula passada isso. Nove nonos equivale a um inteiro. Um inteiro menos dois nonos. Diferença de frações que têm o mesmo denominador. Conservo o denominador, que é o nove. E vou subtrair o numerador. Nove menos dois dá sete. Ou seja, sete nonos. Olha como é que é simples. Não precisa nem você fazer... Esboçar a conta, né? Só o diagrama já te informa a solução da questão. A questão de número um agora é da página de número oitenta e oito. Que são apenas operações que envolvem frações com o mesmo denominador. Então, olha bem. Calcule o valor das seguintes expressões, simplificando o resultado quando for possível. Letra A. Letra A. Cinco dezessete avos mais nove dezessete avos. Então, conserva o denominador, que é dezessete. E vou somar. Cinco mais nove, quatorze. Quatorze dezessete avos. Não existe nada comum entre eles para que eu possa simplificar essa fração. Então, ficaria o próprio quatorze, dezessete avos. Letra B. Cinco nonos mais quatro nonos. Conserva o denominador. No caso, é o nove. Cinco mais quatro, nove. Nove nonos equivale para a gente a um inteiro. Então, nove nonos é igual a um inteiro. Olha que legal. Letra C. Nove décimos mais dois inteiros e um décimo, mais três inteiros e três décimos. Reparem que ele misturou aí fração com forma mista. Então, eu não posso resolver direto. Fazer então o quê? Transformar as formas mistas em frações impróprias. Como isso é feito? Vamos lembrar. Repete o seu denominador. No caso, é o dez. Multiplica o dez pela parte inteira. Deve de dois, dá vinte. Vinte mais um, vinte e um. Então, nove décimos, mais vinte e um décimos, mais três inteiros e três décimos. Conserva o denominador, que é o dez. Multiplica cada parte inteira. Deve de três, trinta. Trinta mais três, trinta e três. Agora sim. Tem três frações aí. Nove décimos, vinte e um décimos e trinta e três décimos. Repete o seu denominador, que é o dez. Nove mais vinte e um, trinta. Trinta mais trinta e três, sessenta e três. Sessenta e três décimos. Letra D. Dezoito onzeavos, menos três onzeavos, menos quatro onzeavos. Conserva o seu, no caso, denominador. E, dezoito menos três, quinze. Quinze menos quatro, onze. Onze onzeavos é igual a um inteiro. Dezoito onzeavos é igual a um inteiro. Dezoito onzeavos é igual a um inteiro. Obrigado.